O Dia do Desafio 2019 será realizado em 29 de maio. A campanha é promovida pelo SESC, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e um estilo de vida mais saudável. O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividade física. Então a população toda se mobiliza na última quarta-feira do mês de maio, fazendo pelo menos 10 minutos de atividade física. Então a gente convida todos a fazer uma caminhada, quem faz academia, fazer algum exercício em casa, registrar a participação. Ponta Grossa concorre com uma outra cidade e ganha aquele município que conseguir mobilizar um percentual maior da população. A competição vai contar com a parceria da Secretaria Municipal de Esportes de Ponta Grossa. Nós vamos fazer um link junto com o nosso GEM, que é a competição que inicia agora no próximo sábado, que por coincidência vai cair na mesma semana do Dia do Desafio. Então nós vamos fazer essa participação junto para a gente poder, todas as atividades que sejam desenvolvidas dentro do GEM, a gente possa contabilizar também para o Dia do Desafio. A expectativa dos organizadores é que a cidade repita o bom desempenho das edições anteriores. Já há alguns anos a cidade participa, o SESC em parceria com a Prefeitura Municipal, leva uma equipe para a cidade toda, profissionais de educação física, trabalhando ginástica laboral, prática da atividade em espaços públicos, na unidade do SESC também, e tradicionalmente a gente sempre nos últimos anos vem vencendo essa disputa. A gente sempre enfatiza também que quem é o vencedor é a população, que ganha praticando atividade física nesse dia. A gente sempre enfatiza também que quem é o vencedor é a população,